Caso Lara. Polícia acaba de pedir a prisão preventiva do suspeito de ter assassinado Lara. O cerco se fechou contra o principal suspeito pelo assassinato da estudante Lara Maria Oliveira Nascimento, que foi encontrada morta no último dia 19 de março. A estudante Lara Maria desapareceu no último dia 16 de março, após sair de casa com destino a uma mercearia, que fica a cerca de 600 metros da residência, onde ela morava com sua família em Campo Limpo Paulista, São Paulo. Foram três dias de buscas incessantes, até que seu corpo foi encontrado com marcas de violência, em uma área de mata que fica a cinco quilômetros do local onde ela foi vista. Convida pela última vez, Rafael Diorio, titular da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Jundiaí, São Paulo, e responsável pelas investigações a polícia obteve mais informações sobre o homem que é visto nas imagens de câmeras de segurança em atitude suspeita dirigindo um carro prata no mesmo dia e horário em que Lara foi vista com vida pela última vez, por voltas das 12 horas e 55. As novas pistas sobre o suspeito foram conseguidas através do cruzamento de informações do sistema de inteligência da polícia. Com estes dados em mãos, a polícia civil pediu nesta sexta-feira, 25, a expedição de um mandado de prisão temporária do principal suspeito de ter matado Lara de maneira brutal. O nome do suspeito não foi revelado, e não há informações se ele já foi detido. A polícia segue investigando o caso. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bequerrao. E até mais!